Pato Branco teve um final de semana movimentado com a presença de atletas de várias cidades do estado na etapa final da 65ª edição dos Jogos Abertos do Paraná. Um dos pontos fortes da JAPES é a inclusão de atletas de diferentes faixas etárias, tendo como idade mínima para participação os 17 anos. As competições ocorreram em dois fins de semana, de 10 a 12 e de 24 a 26 de novembro. Mais de 3 mil atletas provenientes de 87 municípios do Paraná competiram em 18 modalidades, buscando um lugar no pódio. No último fim de semana, diversas modalidades esportivas foram disputadas, incluindo bolão, badminton, rugby, vôlei de praia, bocha, tênis, basquete, andebol, futebol, futsal e xadrez. O Pato Branco se programou, se planejou desde o ano passado para estar recebendo jogos abertos. Após 20 anos, sem estar recebendo jogos abertos em nossa cidade. Então, transcorreu da melhor maneira possível, todos os locais de competições adequados, alojamentos, refeitório. Enfim, todo mundo que veio a Pato Branco saiu satisfeito no feedback que a gente recebeu. E agradecer realmente a todas as equipes de Pato Branco, a toda a população que abraçou realmente os Jogos Abertos. Fez com que todas essas pessoas, atletas, dirigentes, enfim, todo mundo envolvendo os jogos, pudessem vivenciar Pato Branco da sua melhor maneira. Então, foi um sucesso realmente o Pato Branco estar preparado para qualquer tipo de eventos futuros que venha tanto do governo do estado, como de federações e confederações. Enfim, Pato Branco respira o esporte e faz com que sejamos uma capital esportiva, planejada e organizada e dentro das quadras também. O rugby, esporte de contato físico intenso, ganhou destaque durante a competição realizada na pista de corrida da UTF-PR. Essa modalidade foi incluída nos Jogos Abertos apenas em 2011. E o jogador Lucas Vieira, que pratica rugby desde os 16 anos, veio especialmente de Maringá para participar dos jogos. Minha mulher até brinca que ela não sabe se eu prefiro o rugby ou ela, sabe? Então, tipo, é um dos amores da minha vida, assim, tranquilamente. E para todo mundo que está aqui também, porque é sofrido jogar rugby, está todo mundo cheio de dor ali. E a gente já se pergunta às vezes por que a gente faz isso, né? Porque a gente ama demais o esporte. Mas as verdadeiras estrelas foram as jogadoras do bolão. Animadas e cheias de espírito de equipe, elas não mediram esforços na torcida. Dentre elas estava a Andréia, que veio de Toledo para competir. Ela começou a praticar o esporte aos 15 anos e agora, aos 24, não apenas sente a pressão do jogo, mas também enxerga esse ambiente como propício para fazer amizades. Está sendo bem divertido, então o pessoal é muito competitivo aqui. Isso influencia lá no jogo, querendo ou não, dá um nervosismo, né? Então é grito ali, grito ali. Mas a torcida sempre é muito junta. Mesmo o jogo aqui fora, amizade ali, jogo ali dentro, amizade aqui fora. E não tem rivalidade fora aqui, sabe? É mais ali dentro, então os jogos proporcionam várias amizades, sabe? É muito divertido, é uma experiência bem legal de se passar. A Mari Lúcia, técnica das jogadoras de bolão de pato branco, estava em casa. Ela participa das competições desde 1991. E acredita que o bolão contribuiu para o desenvolvimento de habilidades como autoconfiança e também responsabilidade. Além da saúde, ajuda muito na concentração dos atletas. Você aprende a ter confiança porque é um jogo coletivo. Mas na hora de praticar o esporte ali, ele se torna individual. Então depende de você. Uma bola errada, você pode acabar com a tua equipe, entende? A responsabilidade, a concentração é muito importante no bolão.